Oi gente, olha que peça linda que eu tô trazendo pra vocês hoje, uma peça maternidade. Aqui eu tô trazendo um paninho de boca feito no tecido atualhado com tricoline. Super fácil de fazer, tá? Eu vou ensinar mais uma maneira de fazer o canto mitrado pra ele ficar bem bonito. Aqui no meu canal já tem vários vídeos ensinando o canto mitrado, mas essa forma de fazer eu nunca ensinei pra vocês. Então, vamos à aula! Então, pra fazer esse paninho de boca, vocês vão precisar de um atualhado. Aqui eu tô fazendo na medida padrão de 35 por 35, certo? Mas você pode fazer aí a medida que você quiser. Vou usar um pedacinho de tecido, medindo 15 por 28, pra fazer aquele detalhe na pontinha. Vou usar aqui um passafita que ele já é decoradinho, tá? Então, eu não vou usar o barrado inglês, mas você pode usar o passafita comum com o barradinho inglês. Vou usar também um pedaço de tecido, medindo 8 por 15, pra fazer o laço. Fita de cetim, pra fazer o detalhe. E um tecido de tricoline, medindo 45 por 45, tá? É a medida que eu vou usar pra fazer esse paninho de boca. Mas eu vou ensinar como que você vai fazer esses cálculos, pra saber fazer com outras medidas também, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui é o seguinte, ó. O meu paninho de boca, ele tá medindo 35 por 35, certo? Ele é um quadrado. Aqui vocês vão definir o tamanho do barrado que vocês vão querer trazer aqui pra parte da frente, certo? Eu defini que o meu barrado aqui vai ter 4 centímetros. Então, eu acrescento mais 4, ó. A partir do tecido do paninho de boca, mais 4 centímetros e mais 1 centímetro pra gente fazer o acabamento. Então, eu vou adicionar aqui mais 5 centímetros, certo? A partir do meu paninho de boca. Então, por isso que o meu tecido, né, ficou medindo aqui 45 por 45, 5 centímetros pra cada lado. Se o meu paninho de boca tem 35, então, mais 5, 40 e mais 5, 45, tá certo? Aí, vai depender do tamanho do barradinho que você quer aqui na frente. Por exemplo, se você quiser um barrado de 5 centímetros, então, você vai botar 5 mais 1. Então, você vai aumentar em cada lado do quadrado 6 centímetros, tá? Que é 5 mais 1. É uma medida bem simples, super fácil de fazer, tá certo? É só você aumentar o tamanho do barradinho que você quer mais 1 centímetro pro acabamento. Então, vamos ao passo a passo agora. Olha só, pra fazer esse cantinho mitrado, eu vou ensinar uma forma bem fácil, tá? A primeira coisa que vocês vão fazer é fazer aqui uma dobra de 1 centímetro, certo? E passar o ferro, já pra ficar vincado. Então, aqui, ó, pra facilitar, eu já fiz uma marcação de 2 centímetros em toda a volta, tá? Por que 2? Porque a minha dobra vai ter 1 centímetro. Então, a gente faz o risco do dobro pra poder vir com a ponta do tecido, ó, e encontrar com a linha, tá? E aí, a gente sabe que vai ficar 1 centímetro de bainha certinho, tá certo? Então, eu fiz essa marcação aqui, ó, na volta toda do meu tecido. E agora, eu vou no ferro só encontrar aqui, tá? Fazendo essa bainha de 1 centímetro, tá? Só passando no ferro, não precisa costurar por enquanto. Prontinho, gente, ó. Já fiz aqui, já passei o ferro fazendo a minha bainha de 1 centímetro, certo? Sigam aquela dica que eu dei de marcar 2 centímetros, que aí, quando você dobrar, que encostar na marcação de 2, você sabe que a sua bainha vai ficar toda certinha nos 4 lados, tá bom? Agora, vamos lá. Vamos trabalhar o canto mitrado. Olha só, com a bainha desse jeito, assim, dobradinha, tá? Nós vamos pegar, vamos fazer o biquinho aqui, ó. Certo? Desse jeitinho, faz bem certinho, encontrando aqui, ó. Isso aqui tem que tá bem igualzinho, certo? Um lado com o outro. Ó. Fiz isso aqui. Pronto. Fiz isso aqui, ó. Meu cantinho já está formadinho aqui com o biquinho, certo? Agora, eu vou fazer uma marcação da altura que eu quero esse meu barrado. Esse meu aqui, eu quero com 4 centímetros, certo? Você pode usar, ó, régua de patchwork, mas você pode usar uma régua normal mesmo. Então, eu venho aqui, ó, e vou procurar a altura de 4 centímetros que eu quero, ó. 4, o meu tá dando bem aqui, ó. 4 aqui, tá? E aqui, ó, 0. Então, eu vou marcar essa altura que eu quero, certo? E daqui pra cá, eu vou marcar o dobro do meu barrado. Então, se eu tô fazendo um barrado de 4 centímetros, eu vou marcar 8 centímetros, ó, da pontinha pra dentro. Bem da pontinha mesmo, tá? Do tecido, ó, pra dentro. Vou afastar aqui, porque essa régua, ela tem esse meio centímetro aqui de sobra, pra não dar erro, ó. Então, eu marco aqui no zero. Então, ó, 8 centímetros, porque eu tô fazendo um barrado de 4. Se você estiver fazendo um barrado de 5, por exemplo, você vai marcar 10 centímetros, tá? E aqui, você vai marcar a altura de 5. Então, agora, eu vou só ligar isso aqui, ó, um ponto no outro, tá? A minha altura de 4 centímetros e aqui o dobro do meu barrado, que é de 8 centímetros. Vou fazer isso aqui. Olha só. Isso, sem esquecer de deixar, ó, tudo dobradinho, tá? Do jeito que a gente fez no ferro. Então, vai ficar desse jeito, ó. Fiz a marcação da altura do meu barrado de 4 centímetros e do dobro dele, 8 centímetros, e liguei. Agora, eu vou passar uma costura aqui em cima, tá? E aí, o meu canto mitrado vai ficar perfeito. Vocês vão ver. E esse mesmo processo, eu vou repetir nas 4 pontinhas, tá? Não esquecendo, ó, de deixar sempre bordinha com bordinha, bem igualzinho, tá? Isso aqui faz diferença no acabamento, quando você for colocar aqui o paninho, tá certo? Então, vamos lá, ó. Vou só fazer isso nas 4 pontas. Vou passar já uma costurinha aqui, fechando esse meu canto mitrado e vou repetir nas 4 pontas, tá bom? E agora, nós vamos virar, ajeitar bem essas pontinhas, esses cantinhos. Olha aqui como eles estão ficando lindos. Olha só. E aí, nós vamos passar isso aqui no ferro, tá? Pra assentar bem, pra ficar tudo bonitinho e a gente finalizar a nossa fraldinha, nosso paninho de boca. Esse mesmo processo, vocês podem fazer na produção de guardanapo, tá, gente? Como tá na moda aí, a mesa posta, olha só. Isso aqui você pode fazer pra fazer a bainha do guardanapo, tá? Olha aqui como ele fica bem certinho, ó. Agora, eu vou ali, vou passar no ferro e nós vamos trabalhar no paninho de dentro, tá certo? Os cantinhos já estão prontinhos. Olha só, gente, só uma diquinha que eu esqueci de falar pra vocês, tá? Antes de vocês virarem pra passar o ferro, abram as costuras no ferro, tá certo? Ó, as costuras do cantinho, pra ficar abertinho assim, pra ficar com um bom acabamento depois, tá bom? Olha só, moldura feita, tá? Os cantinhos, ó. Como é importante você encontrar lá do outro lado, as beiradinhas aqui, tá, ó? Essas beiradinhas aqui das laterais. Pra ficar com essa pontinha aqui, ó, perfeita. Encontrando bem certinho, tá? E olha como já tá lindo. Agora, vamos trabalhar na toalhinha, tá? Falei pra vocês, a toalhinha tem 35 por 35, né? Então, eu vou fazer um barradinho aqui em uma das pontas dela, tá? Vai ser um barradinho assim na diagonal. Então, aqui eu tô usando uma faixinha de 15 centímetros de altura. E aí, a gente alinha ela aqui, ó, tá? Chega aqui até a ponta. Olha bem aqui as laterais, tá? Pra ver se tá pegando aqui, ó, direitinho. Se não tá faltando tecido. Porque se faltar tecido, é só você puxar mais um pouco, ó. E aí, vai ficar certinho. Aqui eu vou passar já uma costura de segurança. Bem aqui em cima, pra prender o tecido na toalhinha, tá? Prontinho, ó. Tecido preso. Aí, agora, eu posso virar, né? E aqui, pelo lado avesso, eu passo uma costura aqui nas pontas, tá? Nas duas laterais aqui. Porque aí, eu posso cortar já esse excesso de tecido. Olha só. Já ficou assim. Agora, eu venho com o meu passa-fita. Vou posicionar aqui. E vou passar uma costurinha, né? Em cima e embaixo, prendendo o meu passa-fita. Se você quiser fazer com o barrado inglês, nessa hora, você coloca primeiro o barrado inglês. E depois, finaliza com o passa-fita. Super fácil, tá? Porque ele não tem esse acabamento aqui, ó. Nós vamos cortar, porque isso aqui vai ficar tudo embutido lá na moldura que a gente já fez. Aqui, esse excesso, a gente corta, deixando ele certinho com a toalha, certo? E agora, vamos montar a nossa moldura. Então, olha só. Aqui, eu já peguei a moldura, certo? A moldura que a gente já tinha deixado pronta. Vamos pegar a toalhinha e vamos encaixar aqui dentro. Desse jeito, ó. Super fácil de fazer. Nós vamos encaixar, deixando ela toda certinha, tá? Vai ficar assim, ó. Aí, aqui, se você quiser colocar uns alfinetes pra prender, pode colocar. Não tem problema, tá? E agora, nós vamos passar uma costura aqui, ó. Bem na beiradinha aqui, em toda a volta. Sem puxar esse tecido, tá? Do jeito que ele tá aqui, ó. Nós vamos levar pra máquina e vamos passar essa costura aqui em toda a volta. Lembrando que você pode usar aqui um ponto decorativo, tá certo? Se você tiver em máquina doméstica, você pode usar aqui um ponto decorativo. Então, vamos lá. Prontinho, gente. Olha como já tá ficando lindo aqui, ó. Só mais uma diquinha. Toda vez que você for virar, tá? Então, você deixa a agulha dentro da costura aqui. Dessa costura que a gente faz do canto mitrado, tá? Para com a agulha dentro pra poder virar o seu trabalho. Que aí o canto vai ficar bem feitinho. Tá certo? E aqui, ó. Nossa toalhinha já está pronta. Vamos fazer só o detalhe do laço, né? Que todo mundo gosta e realmente fica um charme. Mas se for uma toalhinha masculina, por exemplo, nessa etapa aqui, ela já está prontinha. Outra coisa. Se você quiser usar aqui, ó, a fralda, você pode usar, tá? Eu costumo usar a fralda dupla, tá? Como ela é muito fininha, então eu corto ela, a fralda, em dois e dobro ao meio. Tá certo? E hoje em dia já existe a fralda já no tamanho de paninho de boca, certo? Você compra no metro e ela vem toda dividida com o tamanho de paninho de boca. Então, você junta duas pra poder fazer, pra ficar mais firme, tá bom? Então, vamos pro lacinho. Esse lacinho é bem fácil de fazer, ó. Como eu falei pra vocês, eu vou usar um tecidinho de 8 por 15. Esse daqui vai ficar bem delicadinho, você pode fazer ele com 10 também, não tem problema. Então, eu vou trazer, ó, até o meio, dobro aqui uma pontinha, desse jeito, mais ou menos um centímetro pra dentro, só pra ele ficar bem acabadinho, tá? E trago a outra ponta, sobrepondo essa dobrinha que a gente fez. E agora eu vou passar uma costurinha em cada lateral, fechando isso aqui. Pronto, ó, fiz isso aqui, agora eu viro, vira e ajeita os quatro cantinhos. E esse lacinho aqui, nós vamos fazer o acabamento dele com a fita de cetim, tá? A mesma fita que nós usamos no paninho de boca pra ficar com um acabamento bem bonitinho. Ó, já virei, ajeitei os quatro cantinhos. Então, aqui, ó, no sentido da abertura, nós vamos começar a trabalhar com esse lacinho, ó. Dobra ao meio, e aí, uma das pontas sobe e desce, fazendo uma sanfoninha, tá? A outra, ó, do mesmo jeito, sobe e desce. E aí, aqui, nós já temos, ó, um formatinho de um laço. Vamos agora na máquina passar uma costura bem aqui no meio, já prendendo todas essas preguinhas. Prontinho, ó, laço pronto. Agora, a gente vem com um pedacinho de fita, mais ou menos 25 ou 30 centímetros, tá? Você aí que vai definir o tamanho que você quer e depois a gente vai cortar pra ajustar. Então, eu venho, ó, eu abraço o meu laço, deixando uma pontinha maior do que a outra, olha só. Tá maior do que a outra. E aí, essa ponta maior, ó, eu dou uma volta, tá? Dei uma volta, viro pra parte de trás do meu laço e vou dar um nozinho aqui atrás. Dá o nó e antes de apertar, ó, ajusta, tá? Pra ver se tá no meio mesmo. Pronto. Aí, agora, a gente vem e aperta. Arruma o laço. E vai ficar desse jeitinho, ó, com as pontinhas de fita, certo? Aí, aqui, você decide se você quer botar o laço no lugar, ó, com uns pontinhos, né? Na agulha, com a agulha de mão. Você pode botar com uns pontinhos ou você pode colar com cola silicone, tá? Então, eu vou fazer isso e volto aqui pra mostrar pra vocês. Prontinho, gente. Olha só como fica um charme. Essas pontinhas aqui, ó, da fita, você pode cortar e deixar do tamanho que você queira, tá? E depois é só dar uma queimadinha aqui com o isqueiro pra ela não desfiar. Olha como fica lindo, né? E está pronto o nosso paninho de boca com canto mitrado. Super fofo. Olha a parte de trás dele, ó, como fica bem arrumadinho também. Fica com essa costura aqui, que é a costura de acabamento. Fica lindo. Então, fica aí mais uma opção, né, de canto mitrado que eu trago aqui no meu canal. Olha o outro que eu fiz, tá? Esse eu fiz com o barradinho inglês e o passa-fita. Ficam aí as duas opções pra vocês fazerem, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo pra que mais pessoas tenham acesso. Beijos e até a próxima!